Eu queria ver Cristo andando por cima das flores Semeando bastante pureza aos pecadores Eu queria ver Cristo fazendo aleijados andarem em perfeito estado Os mendigos comendo de tudo que é bom um bocado Eu queria ver Cristo tocando nos olhos dos cegos E fazendo eles verem de perto a realidade Deste mundo imundo tão cheio de tantas mentiras Orgulho, ambição, se você roubar o rei dos ladrões É pecado, irmão Cristo vem aí, vem para mostrar O amor perfeito, ele vem pra nos salvar Cristo vem aí, vem para mostrar O amor perfeito, ele vem pra nos salvar Eu queria não ver tanta gente brigando por nada As crianças famintas, caídas, desamparadas A miséria se multiplicando em forma de neve Por toda a terra Meus irmãos adoremos a paz Esqueçamos a guerra Eu queria ver Cristo fazer Todo o chão se flore Todo o mundo se amando de modo angelical A maldade fugindo pra sempre da mente humana Seria bom Uma chuva de luzes do mundo espiritual Cristo vem aí, vem para mostrar O amor perfeito Cristo vem aí